Música 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 Sempre acredito em que não estaríamos juntos Só que eu fui bobo de três cabeças Não consegui pensar, passa o dia, passa a noite Lágrimas não arrastam Lágrimas não arrastam Agora tu foste e deixaste invasio pra nós Desejo ter paz e que a sua alma descasse em paz No que aconteceu, Deus, algo inesperado Só quero que a manhã oriana para de lamentar A vida é contínua, sorriso a gente vai dar e ir Assim, 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 assim Assim, 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 assim Assim, 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 assim Música Música Coisa doce